E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Criador do Porto, tô aqui na feira de galinha. São 6h20, tem bastante gente. Galinha já venderam um bocado, vou começar a pesquisar o preço ali pra ver se... Ela também tá do mesmo jeito ainda, não aumentou e nem baixou. Aí lembrando que as feiras todas as quinta-feiras aqui na cidade de Cachoeirinha, começa umas 4h da manhã, 4h, 5h da manhã e vai até umas 7h, 7h30, beleza? Todas as quinta-feiras. Aí lembrando que quem não for inscrito no canal, se inscreva, sempre tem vídeo, beleza? Acompanha aí os outros vídeos, tem bastante vídeo aí. Aí agora eu vou descer ali pra pesquisar, beleza? Puxa-feira galinha, perguntar os presteiras ali. A feira é pequena, é pequena, mas vê muita galinha aí. Olha ele aqui. Aqui galera, esse pata aqui eu ganhei agora. Do rapaz aqui do Black Friday. Eu disse a ele que tinha duas patas lá. Aí ele me disse que ia trazer um pato pra mim. Tá aqui um patinho aí. Prendê-lo aqui pra levar ele pra casa. O pato. Olha aí, olha. O patinho aí. Esse patinho aí eu ganhei. Leva ele pra casa mais tarde. Aqui, esse aqui é o... Deixa eu focar aqui. Esse é o contato aí do menino aqui da galinha aqui, beleza? Da Black Friday aqui, ó. Esse é o contato dele. Se quiser ligar aí pra ele aí, beleza? Só chamar aí no zap. Oi, Eli. Esse daqui é quanto hoje? Oi, filho. Quantos dias? Eita, tá seca aí agora. Já vendeu já? É, mas eu tô vendo por 40 contas aí, Juiz. 40 contas aí, as duas galinhas? É, e 60 com galo. 60 com galo, né? Aí eu vou... Já vendeu tudo, né? Já vendei tudo. Vendi um menino ali do talho. Graças a Deus. Limoeiro. Limoeiro? Sim. Obrigado aí, Vão. Beleza, Vão. As galinhas. Pesa, meu danado. Deixa eu tá agora. É a quanto? Ô, Zezinho, depois vem pra cá, galera. Vou aí agora. Quanto? 40. Puxa, tá boa pra fazer um moe. 40 contas. Ele também vai pesar uns 4 quilos, a febre. 20 anos horas. Vai deixando o like aí no meu... Vira uma batida de 50 reais. 50 reais. Ô, Marinho, vim pra oito ali. 50 reais. 20 reais. 20 reais. Olha, gigante negro. Gigante negro. 30 reais. Esse gigante negro. Olha, ali, olha. Olha, olha. A peve isso. Ó, pata. Quarta pata de 15 reais. Olha. Toda, 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 tamanho. Olha, repara. Ó, ganso. Ganso a pata de 80 reais. Ô, Zezinho, o que que é? O que que é as galinhas da minha graça? Eu tenho africano também. O que que é, dominado? Olha aqui, ó. Rodinando aqui no choque pra quem quer pegar. Você é a 35. Oi. Eu tenho a 32. 20 no real. 20 no real. Eu mesmo a 35. Oi, que aí? Oi, todo mundo. Oi, repara. Quem é essa? 20 no real daquela que comigo. Quando o choque quiser. Vai lá, olha lá e vem. Eu tenho paturinho, marreco, faz. Não faz problema. O que que é a salinha, senhor? Liga pra mim, o Zap é 81-05-10-05. Por quê? 10 no real. Não, o casal. E o ovo tá a quanto? O ovo é 16 real, meu pessoal. 16 real. O capo é, não é? 16 reais. Valeu aí, vice. 100 reais, ovo. É, quantas as pirunhas? Eu também tô vendendo as três por cento e vinte e cinco. Cento e vinte e cinco às três? É, cento e vinte e cinco. Eu tirei o senhor, cadê? Aham. Esse aqui não é da senhora, não, né? Eu já vendei de um acesso e de um cifé. É, não. Tem a cor dessa bichinha? Trinta reais. Trinta reais. Tem a cor desses franguinhos? É, desse rabalhá ali. Esse é a 10 conto. O máximo da 10 conto deve ser esses pés pequenos. Ah, é, pessoal. Isso foi um vídeo rápido aí da Feira de Galinha hoje. Escalinha é praticamente o mesmo preço ainda. Lembrando, quem não for inscrito, se inscreva. Lembrando que sempre tem vídeo, beleza? Agora eu vou lá pra Feira de Porco. Mandar um abraço aí pra todo mundo que acompanha o canal aí. Quem é inscrito, não é inscrito. Já tá chegando aí aos 43 mil. Agradeço aí a todos. Um abraço aí pra galera da Bolívia que tá assistindo também. Bolívia, Inglaterra, galera do Japão. Tem uma rapaziada no Japão também assistindo, os brasileiros lá. Galera de São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Galera aqui de Cachoeirinha também. Rapaziada aí do Pernambuco, tudo Pernambuco aí. Alagoas também acompanhamos bastante. E Paraíba também, Ceará. Mandar um abraço aí pra todos, beleza? Agora eu vou lá pra Feira de Porco. Se Deus quiser, a quinta-feira eu tô aqui de novo, beleza? Aí galera, não esqueça de deixar o like aí que ajuda bastante, beleza galera? Isso aí. Galera, eu vou levar o pata aqui. Aí agora eu vou levar ele pra casa. Machado eu levo ele pro site.